E aí, pessoal? O jogo, infelizmente, acabou pra mim, mas eu aceitei participar de uma missão aqui no Multishow, o Desafio do Eliminado. Vocês sabem que eu adoro um limãozinho, né? Por isso, na brincadeira de hoje, eu vou transformar o BBB22 numa salada de frutas e distribuir elogios pra quem ficou lá na casa. Vamos nessa? Vamos começar, então, pelo próprio limão, que é azedinho demais e, por isso, não é todo mundo que encara. Então, o limão é uma pessoa que já saiu da casa, mas ela me homenageou tanto nas redes sociais. É uma forma, assim, de gratidão e agradecimento à minha amiga Nayara Azevedo. Inclusive, fiquei sabendo que vai fazer uma torta de limão pra mim, sendo que doce nem é o dote culinário dela. Então, Nayara, na Nascita, estou esperando a sua torta. Vai ser um prazer comer uma tortinha de limão com você. Depois vem a laranja. Que dela ninguém desgosta, mas ela também não é a preferida de ninguém. Eu diria, sim, que é o Thiago. Todo mundo adora o Thiago, mas na hora de priorizar o Thiago, só o Arthur talvez priorizaria. Daí nós temos o abacaxi, que é espinhoso, ostenta uma coroa na cabeça e é melhor se aproximar dele com cuidado pra não se machucar. E aí, eu vou indicar minha querida amiga Jade, que é uma grande jogadora também, mas, assim, apesar de ser muito inteligente, ela ficou com a coroa ali muito tempo na cabeça. Então, na minha sala de frutas, também tem a uva, que na maioria das vezes é doce, mas às vezes tá meio azeda. Uma fruta que é doce, mas às vezes é meio azeda, até vou colocar minha amiga também, Laís, que eu amo de paixão, que eu torço, tá? É, sim, a minha aliada. E ela é um doce comigo, mas quando pisa no calo da Laís, ela pode ficar até cega, porque ela fica com tanta raiva, corpiana, assim, vingativa. Seguindo, temos também a lixia, que é uma fruta que a gente quase não vê no dia a dia. Aí a galera nem lembra o que existe, mas ela tá lá. Aí eu vou falar pro meu amigo, coitado, o Lucas. Ele é, né, uma lixia, aquele cara aqui, meio aterutópia, assim. É uma lixia, uma fruta classuda, assim, também, né? Mas que, ao mesmo tempo, não tá em toda a salada, não é? E, claro, não poderia faltar um clássico, que é a banana. Ela nem sempre está madura e combina com tudo. Aí acabam dizendo que é uma fruta sem muita atitude, sem personalidade. E aí eu, infelizmente, vou ficar de marcação cerrada no coitado do Lucas, que eu achei também no jogo da discórdia que ele não quis muito se comprometer. Então faltou um pouco de atitude ali. que ele foi logo numa amiga, em vez de ir num adversário dele. O Tomate, por exemplo, muita gente pensa que é uma coisa, mas, na verdade, é outra. E aí eu vou apontar o nosso amigo Arthur, um grande jogador, né, que parece, nossa, um cara tão bom, né? Olha, tão coitado, ele tá ali, ninguém é amigo dele, ninguém faz aliança com ele. Ele faz os refeixões sozinho, de vez em quando dorme na sala, dorme no quarto, quando, na verdade, ele está só se fingindo de morto pra pegar todas as conversas ali da casa. Muito inteligente da parte dele, mas isso é o Tomate, que a gente pensa que é uma coisa, mas não pode ser outra. Espero que vocês tenham curtido a minha sala de frutas. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e continuem ligados nas redes sociais do Multishow. Assim vocês ficam por dentro de tudo o que rola no BBB 22. Um grande beijo e não fiquem brabos comigo.